Olá, humanos e solteiros, solitários como eu. A doida da minha humana preparou uma surpresa de dia dos namorados pra mim. Mas como você que tá assistindo, eu não tenho namorado. E pra me consolar, a humana resolveu fazer essa surpresa. Será que finalmente o deus canino havia ouvido as minhas preces e trazido o cutenzinho pra minha vida? As expectativas estavam altas. Já tinha até feito as fotos do nosso casamento. Maika, olha o seu presente. E se tava acontecendo de ver um binquedo? Você não pode entrar em porque eles não entenderiam.